Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Uma data para lembrar a importância desse ato tão cheio de amor. Mas diante dessa pandemia, os novos processos vão ter que esperar o fim do isolamento social. A pequena Helena chegou na vida de Luzia e do Eise no início de maio com três meses de vida. O casal que já havia adotado um menino há seis anos nem imaginava que a família iria crescer logo agora. Fávamos tranquilos aqui em casa, achando que só depois da pandemia iriam nos chamar e recebemos a elevação. Ela quer saber se a gente vai ficar, eu falei, vamos. Helena já visitou o pediatra. Ela nasceu com baixo peso, mas já se recupera em casa. Tudo isso só foi possível porque as varas da criança e juventude de todo o Brasil têm adiantado processos que já estavam para ser finalizados. Apesar de alguns processos terem sido agilizados, os novos interessados na adoção terão que esperar mais um pouco. Isso porque o início do processo requer um estudo técnico com a ida do psicólogo e do assistente social na casa dos novos pais, além do contato com a criança e o adolescente. O importante é que seja respeitado o direito à convivência familiar saudável das crianças e dos adolescentes. Nós estamos realizando, por exemplo, audiências à distância, de forma remota. Já foram feitas audiências para mães que queriam entregar seus filhos para adoção. Então, com isso, poder ser dada a destinação a essas crianças para novas famílias. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em janeiro foram iniciados 653 processos de adoção no Brasil. Em fevereiro, o número reduziu para 593. Em março, mais uma queda. Foram 475. No país, atualmente, existem mais de 36 mil famílias na fila da adoção. A Luzia espera que a pandemia passe logo para que todos possam ver de perto que a família está completa. É tanto amor em ouvido, é tanto carinho. A nossa filha não foi só recebida com muito amor e carinho por toda a família, foi recebida por todas as pessoas que nos cercam e pessoas que nem nos conhecem. A sua chegada foi muito festejada.